Boa tarde, gente! E aí, tudo bem com vocês? SBT e você está ao vivo para toda a nossa região. Uma excelente semana para todos nós, não é? Que a gente tenha bastante notícia boa. Espero que você aí de casa esteja bem, espero que esteja todo mundo com saúde, todo mundo se cuidando. Um beijo para todos e obrigada pela audiência, tá? Vamos começar falando do seguinte. É, você já ouviu falar, né? Que quem mente muito o nariz cresce? Pois é, não é, criançada? Você aí de casa sabe identificar quando uma pessoa está mentindo para você? Às vezes aquela pessoa que a gente conhece bastante, né? Que a gente já tem intimidade. A gente até pode até desconfiar. Mas e quem a gente não conhece? Você sabia que existem algumas técnicas para identificar os mentirosos? Pois é! A gente conversou com um criminólogo. É coisa séria, gente, que tem algumas dicas para a gente. Oi, Guiogui, tudo bem com você? Tudo bom, Mira? Um prazer. Um prazer. Você está aí pertinho da Prédio Boa Viagem, então, é? 300 passos. Ai, que delícia! Recife! Está calorão aí ou está frio? Aqui, quando está frio, faz calor. Boa, boa. Parecido com o Rio Preto. Parecido com o Rio Preto. O Guiogui, é o seguinte... Eu conheço, eu conheço. Conhece, né? Que é um calor também. Conheço. Gente, eu estava conversando com ele antes da gente começar a gravação e ele já fez uma pergunta logo de cara. Mira, quem é que mente mais? O homem ou a mulher? Aí eu fiquei pensando, né? Querendo falar que era o homem, né? Porque eu sou mulher, querendo jogar a culpa para o lado de lá. Mas, pensei ao mesmo tempo, eu acho que é a mulher, porque a mulher, ela tem mais, ela arquiteta melhor as coisas. E aí, Guiogui, me fala, eu acertei ou eu errei? Bom, a mulher mente melhor, o homem mente mais. Então, uma quantidade maior de mentiras sai do homem, mas as mentiras que saem das mulheres, de vocês, são muito mais bem elaboradas. E você sabe dizer por que o homem mente mais? Por que ele tem essa necessidade de mentir? Eu diria que isso veio com a nossa evolução enquanto espécie. O homem primata, os nossos ancestrais, eles queriam muito copular com mais fêmeas e aí se faziam de conquistadores. E para conquistar, eles tinham que mentir, mesmo com a lei corporal da época. Entendi. Vem daí a raiz do homem mentir mais. E a mulher, ela sempre teve mais inteligência para isso. Vocês aprenderam a mentir. Ela elaborou mais. Mais inteligência, mais emocional, né? E me conta uma coisa, Guiogui. Você é criminólogo, né? Você também escreveu o livro. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Eu sei que você mente e aprenda a detectar mentiras. Você é criminólogo, ok. Agora, eu que sou apresentadora, eu consigo detectar quem pode estar mentindo para mim ou não? As pessoas normais que não estudam sobre isso conseguem? Sim. Existem sinais inequívocos da mentira e que você, no dia a dia, consegue perceber porque a mentira não deixa de ser uma violência contra o fluxo natural. Nós, quando processamos uma informação, essa informação, a resposta a uma pergunta, ela vem naturalmente. A mentira não. A mentira é preciso elaboração. Ela pede elaboração. E isso força o corpo, força a mente. Então, muitas vezes, os sinais involuntários da mentira aparecem na linguagem corporal e no que está sendo dito também. Por isso que é mais fácil detectar uma mentira por conta de todo esse esforço, desse exercício que é feito para tentar enganar o outro. Mesmo se essa mentira for pensada, o cara ou a moça elaborou essa mentira, ficou pensando, olha, eu vou falar isso, 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 vou justificar assim, assim, assado, né? Eu vou mentir, eu sei como mentir aí, né? Mesmo se for assim, o corpo dá algum sinal? Boa pergunta. Não só o corpo dá o sinal, mas uma pergunta simples, né? Eu elaborei uma grande mentira para contar a você, de uma coisa que não precisaria ser tão elaborada. Eu fui até a esquina comprar pão. Entendi. E aí eu conto uma história muito mirabolante, porque haviam 500 pessoas na fila do pão, porque houve uma batida policial. Eu preciso criar uma narrativa muito fantasiosa para desviar a sua atenção de uma coisa. Óbvio que seria, pô, você foi até a padaria comprar pão, cadê o pão? Uhum. Então, muitas vezes, esse exercício de criar uma história muito cheia de detalhes é para simplesmente desviar a atenção. Lógico, nós estamos falando de pessoas normais, que não são os profissionais da mentira, nem os psicopatas, que são as pessoas que mentem com a maior letalidade, com a maior capacidade de manipular não só o outro, mas os outros, né? As massas. E nem os políticos também, a gente pode botar nesse grupo aí, né? Sim. Ai, meu Deus. Então, você fala para mim, né? E bota o grupo grande. Eu acho que é a maioria aí. Me conta, então, os sinais que a gente dá que eu, que não sou criminóloga, consigo identificar. E o que eu tenho que olhar para essa pessoa e falar, ah, eu estou achando que ela está mentindo. Aonde que eu detecto isso? Tá, vamos considerar duas situações, tá? Uma, em condições normais, como nós estamos conversando agora, aonde você consegue perceber micro sinais faciais, você consegue enxergar o rosto da pessoa como um todo. No dia a dia, que é esse momento de exceção que nós estamos vivendo, quando todo mundo está usando máscara, você perde muito dos micro sinais faciais, você perde muito das expressões faciais. Certo. Por outro lado, as pessoas estão mantendo uma distância maior. Antes da pandemia, nós conversarmos próximos um ao outro. Então, conseguimos enxergar melhor os micro sinais faciais. Com a pandemia, esse protocolo pediu, exige, né? Que nós tenhamos aí um metro, um metro e meio de afastamento. O que nos permite uma visão periférica. Então, tivemos ganhos e perdas. Os ganhos. Nós agora conseguimos enxergar o movimento das mãos, dos pés, do tronco. A pessoa, quando está incomodada, quando ela está mentindo, ela tende a travar mais as mãos, a transferir para as mãos a ansiedade. Então, apertar os dedos, ficar com aqueles movimentos repetidos. Os pés da pessoa não apontam para você, eles apontam para uma outra direção. Porque a mentira, o mentiroso, ele tem medo de ser pego. E se isso acontecer, ele tem que estar pronto para a fuga. Então, esses são movimentos involuntários que levam a você, como interlocutora, a desconfiar que alguém está mentindo. Sem a máscara, desculpe, inclusive com a máscara, a pessoa que está mentindo também pisca mais. O piscar com a maior freio do normal vem do princípio que eu estou prestando muita atenção se você está acreditando na minha mentira. Então, se eu piscar os olhos na velocidade normal, eu posso perder alguma expressão sua. Então, piscando mais rápido, eu consigo manter o meu campo de visão mais aberto. Eu consigo enxergar melhor as coisas. Olha só. Pequenas dicas. É, puxa vida. E na fala? Porque eu já ouvi dizer que quando você está mentindo, você gagueja. É, né? Mas eu gaguejo tanto aqui no programa ao vivo, às vezes, e eu não estou mentindo. Ah, mas vamos lá. Eu já assisti seu programa. Você pode ser que gagueje porque você tem um pensamento muito acelerado. Sim. Você pensa tão rápido que a sua coordenação não consegue dar conta disso. Com certeza. Como o Silvio Santos também, ele já tem anos de prática e ainda assim gagueja no programa dominical dele. Mas vamos lá. A voz de quem está mentindo, ela tende a alterar não só na velocidade, mas também na entonação. O estresse por estar mentindo faz com que nós tenhamos um resseca-garganta. Então, as cordas vocais ressecadas, elas tendem a provocar um pigarro. A pessoa tende a pegarrear e tossir com mais frequência. Assim como cordas vocais ressecadas, porque elas estão no topo. Então, a pessoa pode falar mais gruá, mais fino, fora do padrão, fora do normal. Porque ela não tem controle sobre isso. Entendi. Então, quer dizer que são movimentos e coisas que acontecem no corpo da gente que são involuntárias. O mentiroso não está pensando nisso, né? Ele só está tentando convencer o outro, né? Caramba, hein? E agora uma curiosidade minha, você como criminólogo, né? Você já teve frente a frente, assim, com um cara que você tem certeza que fez um crime e ele está ali mentindo descaradamente na tua frente. Você consegue identificar ali? Ou aí é um pouco mais difícil, hein? Porque é mais profissional o negócio, né? É, na verdade, isso que muita gente acha que é um dom, em muitos momentos, é uma maldição. Então, identificar a mentira no outro com essa facilidade, eu não acho que seja só benéfico. Muitas vezes, sim, tem a questão do criminoso respondendo a sua pergunta, eu consigo identificar isso, mas no meio familiar, no meio social, no meio de amigos, eu também consigo perceber quando alguém está mentindo e eu percebo que não há nenhuma necessidade dessa pessoa fazer isso. Mas os olhos que são treinados para um criminoso também são treinados para uma pessoa comum. Exatamente. E as pessoas mentem muito mais do que a gente imagina. Se eu te der um número, você vai achar que é exagero, mas uma pessoa normal, sem nenhuma patologia, sem nenhum comportamento desviante, nós, no dia a dia, conseguimos mentir em torno de 100 vezes. Nós contamos 100 mentiras ao dia. Sério? Caramba, pequenas mentiras do tipo, ah, filho, pode comer o arroz que a mamãe não pôs cebola. É isso? Isso, as perguntas armadilhas que as esposas, noivas e namoradas fazem, tipo, querido, eu fiquei bonita nesse vestido. O cara é maluco de responder, não, querida, esse vestido é um número menor do que você deveria estar usando. Não, não, não. Já vi muita gente perder a conta disso. É, não, de jeito nenhum. Poxa vida, hein, que assunto bacana, viu? A gente podia ficar conversando aqui por muito tempo, mas aí só por esses sinais que você deu, a gente já consegue detectar aí um mentiroso no nosso dia a dia. Ahá, agora me segura, agora me segura. Obrigada, viu, Guilherme? Mira, você é ótimo. Valeu pela entrevista. Muito obrigado pela sua disposição. Obrigada, até mais, tchau. Tchau. Muito bom, diretamente de Recife, muito obrigada pela entrevista. Agora, ó, estou de olho em você aí em casa. Agora eu sei quando você vem tirar pra mim e você sabe quando eu falar alguma esteira aqui. Gente, vamos falar de grana, vamos falar de grana, ó. Você tá precisando de dinheiro? Então, eu quero falar com você que tá assistindo SBT e você que é aposentado, que é pensionista, que é funcionário do governo ou das prefeituras. O Eu Quero Grana, a maior agência popular de crédito do país, fechou o maior acordo pra oferecer os melhores empréstimos em até 84 vezes, sem consulta ao SPC Serasa e com taxas a partir de 1,8, porque aqui você tem margem liberada. Olha só esse exemplo que eu vou te dar, ó. Com 2 mil reais, você paga apenas 47 reais por mês e não para por aí não, viu? Você pode ter um cartão de crédito internacional, sem consulta ao SPC Serasa e com excelente limite pra você usar nos momentos de necessidade. Sem taxa alguma, totalmente de graça. Faça, faz o seguinte, manda um WhatsApp pra eles agora, não perde tempo não. Fala lá, eu vi a Mira falando de vocês, quero saber como funciona. 17-988-007896 ou DDD189-8816-7519. E você que é autônomo, trabalhador em geral, você pode abrir a sua conta digital no Eu Quero Grana, sem SPC Serasa e olha que legal, você abre a conta e ganha 10 reais. Atenção também, aposentado e pensionista pra fazer a pré-reserva para o aumento de 5% de margem. Então, eu vou repetir os WhatsApps, olha que grande chance pra você aí conversar com eles. Diretamente, assim ó, 17-988-007896, 18-988-16-7519. Não fique de fora, aproveite, agora é a hora. Sem SPC Serasa, abra sua conta digital. Muito bem, olha, não sai daí não, porque no próximo bloco eu vou bater um papo com o Casa Grande, tá bom? Meio dia e quarenta, eu volto já já. Já voltei com o SBT e vocês. Gente, emagrecer é difícil, não é? Lutar contra a balança não é fácil não, né gente? Principalmente agora nessa pandemia, né, que muita gente tá em casa cozinhando. Eu, ó, ganhei 4 quilinhos nessa pandemia, pois é, né? E olha, mas só que a gente não tá falando aqui só de estética, não. A gente tá falando que cuidar do peso é cuidar da saúde, gente. Ainda mais em tempos de Covid-19. Pois é, isso mesmo, não é isso, Casa Grande? Eu vou chamar nosso amigo aqui pra dividir a tela comigo. Agora ele vai explicar pra gente o que tem a ver aí o peso com a Covid-19. Boa tarde, boa semana, casa. Pra gente, viu, Mirá? Boa tarde pra você. Um beijo pra todo mundo que tá em casa acompanhando aqui o seu programa. Nem me fala de balança, viu, Mirá? Você falou aí dos seus 4 quilinhos, mas não tá visível, viu? Minha amiga do céu, se eu te falar a verdade, eu não subi na balança com medo do resultado que a balança vai me dar. Então eu prefiro ficar um pouco longe. A única coisa que eu fiz nessa pandemia foi atualizar os meus exames. Fiz exames de sangue, etc. Tava tudo em ordem. Só isso, porque o peso, pelo amor de Deus, tá terrível. Por que a gente tá tocando nesse assunto, Mirá? Tem um estudo da Unicamp que tá mostrando que o novo coronavírus, ele se acumula dentro das células de gordura. Dá pra imaginar se não bastasse toda a encheção de saco da gordura pra nossa parte estética, tá atrapalhando nossa saúde também, viu, gente? A pesquisa pode ajudar a entender por que as pessoas que estão acima do peso têm chances de desenvolver a forma mais grave da Covid-19. Vamos ver a reportagem. De um dia para o outro, Fabiane começou a sentir dificuldade de realizar tarefas simples. Uma falta de ar pra fazer pequenos movimentos. Pra ir tomar banho, pra ir de um cômodo pro outro, pra lavar uma louça, pra virar na cama, mudar de posição na cama, eu senti a falta de ar. Ela desconfiou que havia sido infectada pelo novo coronavírus. Mas com medo de ter o diagnóstico confirmado, demorou uma semana para procurar atendimento médico. Eu sou obesa, sou asmática, né? E eu imaginava que se eu fosse parar num hospital, que eu não voltaria mais pra casa. Ela voltou, mas depois de ficar 11 dias internada. Durante todo esse tempo, Fabiane recebeu oxigênio pelo nariz. O marido Roberto também foi parar no hospital com a Covid-19. Ele precisou ir para a UTI e por pouco não foi entubado. Os dois que sofrem de obesidade desenvolveram a forma grave da doença. Não é uma coincidência. Os obesos estão mesmo mais sujeitos a ter complicações. Mas por que isso acontece? Pesquisadores descobriram que existe uma relação entre o novo coronavírus e as células que acumulam gordura no corpo. O estudo da Universidade Estadual de Campinas aponta que o vírus tem mais facilidade para entrar nas células adiposas, que são aquelas que armazenam gordura. Elas servem como um grande reservatório para o vírus, que pode se multiplicar lá dentro. Os obesos têm muito mais células adiposas do que quem é magro. Por isso, eles acabam tendo uma carga viral também bem maior. A gente sabe que existe uma quantidade bastante significativa de vírus nas células adiposas e que, inclusive, é maior até do que em células que a gente já sabe que são infectadas, que são alvos primários no vírus. Por exemplo, células do intestino ou até do pulmão. Por isso, os médicos reforçam a importância de uma boa alimentação e da prática de exercícios físicos, que ajudam a diminuir a quantidade de gordura no corpo. Mesmo sendo do grupo de risco, Fabiana e Roberto conseguiram se curar e já voltaram à rotina, mas com um novo olhar. Valorizar o pequeno da vida e acreditar que vai passar. Tudo vai passar. Não sei você, Miriam, mas eu tenho descontado na comida nesse período. Muito mais do que falar assim, vou experimentar uma gastronomia, alguma coisa diferente. É meio que uma compensação. É o estresse, a correria, enfim, você chega em casa, você quer comer, comer, comer. Meio que comer sem fim. É um problema isso. Não sei se você que está aí também do outro lado em casa acompanhando a gente também tem esse sentimento. Você tem também isso, Mira? Tenho muito, Marcelo. Tenho muito. Eu desconto, exatamente o que você falou, desconto na comida. E o pior, eu como algo salgado, aí eu quero alguma coisa doce. Aí eu como doce, eu quero salgado. E assim fica uma coisa sem fim. E ficando um pouquinho mais em casa, a gente acaba cozinhando um pouco mais, né? Pondo a mão na massa. E eu sou muito lombriguenta, Marcelo. Eu não posso ver foto de alguma coisa diferente de comida que eu quero comer, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir atrás, entendeu? Porque eu fico com vontade, que nem criança. E isso reflete no peso. Mas é o que a gente viu aí, né? A gente não está falando só de Covid, a gente não está falando de estética. A gente está falando que o excesso de preso, ele traz outras complicações, né? Diabete, problemas cardiovasculares, respiratórios e muito mais. Então, estar no peso ideal, né? Para cada altura, para cada pessoa, faz parte aí de estar com saúde, né? Casar é bom, se cuidar sim. Vamos começar a fechar a boquinha, nós dois. Preciso nem falar, minha amiga. Estou desesperado. Eu estava lembrando esses dias daquele quadro que eu fiz aqui no nosso SBT interior, dois anos atrás. Emagreci 12 quilos na época. Recuperei quase tudo. Quer dizer, tem que criar vergonha na cara e voltar para a minha vida normal, porque foi tanta dedicação, tanto apoio de profissionais legais, agora acabei desandando. Bom, vamos mudar de assunto. Mira, você gosta de videogame, por exemplo? Você curte videogame ou não é muito só praia, jogo de computador, de celular, enfim? Joguinho de celular, joguinho de celular. Computador não gosto muito, não. Gostava quando era menor, né? Agora, no celular, Marcelo, eu te conto que essa noite eu baixei um. Eu fui dormir uma hora da manhã. Meu Jesus! Quando eu vi, já era uma hora da manhã. Sem brincadeira. Aí me arrependo, né? Falo, poxa, perdi a hora de sono aí, jogando isso aqui, mas já estou com vontade de jogar de novo. E você? Eu confesso que não tenho mais. Eu gostava muito de videogame. Quando eu morava aqui, quando eu mudei para Prudente, inclusive, saí de Campinas em Prado Prudente, a minha companhia era o videogame. Ficava ali jogando altas horas, também até a madrugada, mas eu dei uma desencanada. Mas o videogame, além de diversão, enfim, de distração, pode ser usado também pra ensinar, pra estimular a criançada aí a aprender, enfim. Teve um jogo muito legal que foi criado no Rio de Janeiro e fez o seguinte. O Castelo da Fundação Oswaldo Cruz, Mira, ele virou cenário de uma versão de um jogo online que é o Minecraft. Minecraft, Minecraft, não sei nem falar o nome correto desse jogo. Pois bem, o projeto faz parte de uma campanha da Fiocruz pra incentivar o aprendizado sobre a tal da Covid-19. Olha que legal. Você tem medo do coronavírus? Temos. Para as crianças, o novo coronavírus pode ser tão assustador quanto o bicho papão. Eu queria brincar. Eu sou divertido. E deixar as pessoas doentes. Mas se der pra criar um mundo novo, cheio de aventuras, tudo fica mais fácil de enfrentar. Pra despertar o interesse no tema e ensinar sobre prevenção, o jeito foi entrar na imaginação de crianças e adolescentes. Todo o complexo da Fiocruz foi reconstruído dentro de um game que tem 200 milhões de jogadores em todo o planeta. O Minecraft. O castelo tá lindo. Agora deixa eu ver o cenário mais de perto. É, dá pra ver que aqui tudo é inspirado na arquitetura real do campus. É um trabalho tijolo a tijolo. E cada um pode fazer o tour como quiser. O desenvolvimento do Fiocraft começou em 2018. Cada detalhe da instituição centenária foi reproduzido até os azulejos se parecem com os originais. E ao andar pelos ambientes, o jogador se depara com um tema mais do que atual. Avisos sobre como evitar o novo coronavírus. Ela acaba tendo informações relevantes pra vida e pra saúde dela. Essa situação de abrir esse espaço também caiu como uma luva pra dar mais um ponto de encontro das pessoas. Elas podem socialmente se encontrarem no Fiocraft. O Fred, de 15 anos, é fanático pelo jogo de colocação de blocos desde os nove. Mas nunca tinha tido a oportunidade de conhecer a Fiocruz. Parece que a visita virtual valeu a pena. Tem um castelo lá, que é o castelo da Fiocruz. Tem uns inscritos no chão sobre coronavírus. Tem uma estátua do coronavírus. Tem muita informação legal que eu nunca imaginei que existisse lá. Depois de ver a Fiocruz no Minecraft, eu pensei, agora quando acabar a quarentena eu vou. Muito legal, né? Achei bastante curioso. A estrutura ali, mostrando o prédio. Confesso que não conheço esse prédio lá no Rio de Janeiro, mas dá pra gente viajar um pouco ali pelo joguinho. Minecraft, então, agora sem deixar dúvida, a Liane Bortes sopou pra gente. Muito legal, Marcelo. Gostei, viu? Eu vou aproveitar pra contar aqui que o meu filho fez essa semana. Não foi nessa plataforma, mas foi numa também de bloquinhos. Eles fizeram a festa junina da faculdade. Então, eles fizeram todo o salão, as comidinhas, o lugar que teve a dança, a quadrilha, os noivos, lugar pra dança. Tudo, 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 tudo. Eles fizeram uma sala e cada um da classe, foram 35 pessoas, eram um bichinho, um avatarzinho, não sei como fala, né? Dentro dessa festa e cada um monitorava a si mesmo. Então, eles fizeram uma festinha virtual sem sair de casa e ficou a coisa mais fofa do mundo. É legal, viu? Gostei. O pessoal tá se adaptando, tá usando a tecnologia pra fazer de tudo um pouco. E por que não se divertir, se informar, tudo num combo só. Muito bacana. Gostei também dessa ideia. É isso aí. Muito bom, Mar. Então, ó, um beijo pra você, pra todos aí. E a gente vai se falando durante a semana. Até amanhã. Obrigada. Combinado. Beijão. Boa semana pra você e bom programa, Mira. Beijo. Bom, e agora tá na hora da gente falar com quem tá aí do outro lado, que mora em Presidente Prudente, Araçatuba, toda essa região gostosa aí. Vocês já compraram o SPCAP da semana? É, você ajuda o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente, cedendo o seu direito de resgate e concorre a muitos prêmios. Olha só, gente. No primeiro sorteio tem 10 mil reais. No segundo prêmio tem um Mobi. No terceiro tem mais um Mobi. E no quarto e grande sorteio tem uma Hilux Cabine Dupla, mais 20 mil reais pra você pôr no bolso. Já pensou? E não para por aí não, viu, gente? Tem o Super Giro da Sorte com 20 prêmios de mil reais. Aproveite, concorra você também. É dia 26 agora o sorteio. Você tem a semana toda pra comprar. Custa só 10 reais. Qualquer dúvida você acessa spcapprudente.com.br. Boa sorte pra vocês aí, tá bom? E olha, parceria nova no SBT e você. Decidi hoje vir com uma roupa confortável. Olha que graça essa blusa. Olha que brilhinho. Ai, uma graça. E preto é um coringa, né, gente? Vocês vão conhecer junto comigo essa marca aqui, olha. Que é a Darla Sanvie. Pois é, confecção própria com peças no estilo assim, olha. Casual, sempre pensando no conforto, né? Que agora, durante a pandemia, a gente quer mais é ficar confortável, né, gente? Nada apertando nada. Então, aproveita, faz o seguinte, entra lá no Insta deles. A marca atende dos tamanhos PP até o extra grande. Vende no atacado e também no varejo. Vou passar pra vocês o ATS, que é o 17997221624. Ou você pode seguir no Instagram, arroba Darla Sanvie, pra você conhecer toda a linha confort que vale a pena, tá? E o preço é ótimo também. No próximo bloco tem SBT e você do bem. Você gosta, né? Então não sai daí. Já voltei. Agora é a hora do SBT e você do bem. E esse pedacinho do programa aqui é muito especial, que é onde a gente divulga pequenos produtores, trabalhadores informais, quem faz uma torta, um salgado, algum chinelinho, algum artesanato, ou presta algum serviço, né? Jardinagem, obras, enfim. Esse é o seu espaço aí de casa. Então, se você é um desses trabalhadores, você pode participar enviando aqui, olha, pro nosso WhatsApp, o que você faz, o seu nome, a sua cidade direitinho, o que você faz. A gente vai ter uma seleção e depois a gente coloca aqui no SBT e você na faixa, tá bom? E você pode mandar aí também pra um amigo seu, se conhece alguém que faz alguma coisa gostosa, manda aqui pra gente também, tá bom? É a hora do SBT e você do bem. A Viviane, que vai aparecer aqui, ela foi muito esperta, muito esperta e já mandou pra gente aí que ela faz tortas e salgados. Olha que bonitinho que ela mandou pra gente, ó, aí tá um belo de um exemplo, né? Viviane, é, torta de palmito, kits que ela faz também, pode consultar a taxa de entrega, ela entrega, ela aceita cartão, ela aceita o WhatsApp e olha o tamanho da torta, ó, e levamos quentinha pra você. Deu água na boca, Vivi, água na boca. Eu vou passar pra você aí em casa o telefone, bate uma foto aí da TV, ó, muito legal. Esses dias, sabe o que eu fiz? Eu encomendei uma torta pra dar de presente. Já pensou nisso? Não tá indo visitar sua mãe? Você encomenda uma torta e manda pra ela. O telefone da Viviane é o 1798222-5622. Anotou aí direitinho? Então aproveita, ela é aqui de Rio Preto, consulta a taxa de entrega, chama Vivi no WhatsApp, tá bom? E tem também a Rosângela. A Rosângela, ela é de Sebastianópolis do Sul. E olha que graça, gente, ela faz tapetes de crochê. Olha que bonitinha esta corugínea. Linda, não é? Olha lá o joguinho pro banheiro com o porta-papel higiênico. Bacana também. Faz o seguinte... Ai, olha esse, que lindo o joguinho. Gostei, Rosângela, parabéns, viu? Muito bom gosto, cores bonitas. Já falo aqui todos os dias que eu acho crochê super difícil. E a Rosângela faz aí com primor. Então bate uma foto, anota o telefone da Rosângela, 17996187365. Aposto também que a sua mãe e sua tia iam gostar muito de receber aí um presentinho feito à mão. Então aproveite e ligue para a Rô. Rô, um beijo, Vivi. Um beijo também pra você. Boas vendas, tá bom? Valeu. E vamos lá, vamos se movimentar. Pois é, você tá fazendo algum exercício físico aí na sua casa? Pelo menos um alongamentozinho? Hum, vai se aquecendo aí. Porque o SBT e a Alcer criaram o projeto Movimente-se em Casa SBT, onde diversos especialistas farão a nossa saúde ficar em dia. Sabe como? Através de videoaulas pra gente fazer em casa. Após o período da quarentena vai ter um super evento bacana pra fechar o projeto com chave de ouro. Você vai fazer o seguinte, você vai se inscrever, 69,90 é a inscrição, tá? Você vai lá no site da Alcer, eu já vou te passar. Você vai ter direito a todas essas aulas aí que eu te falei. Você vai ter direito também a uma linda camiseta e participar do evento. E parte das inscrições será destinada à Missão Guadalupe, viu? E hoje nós vamos conversar com o Evandro Bueno, que é preparador físico e ele vai dar aulas de funcional pra todo mundo fazer em casa. Olha lá. Oi, Evandro, tudo bem? Tudo bem, Miriam. E você? Também, tudo certinho aqui. Ansiosa pelo Movimente-se, né? Você faz parte de um dos mais de 20 profissionais que vão falar sobre os seus módulos, né? E eu queria, antes de tudo, ouvir de você, que tem essa expertise toda, que trabalha nesse ramo, o que você acha desse projeto, nesse momento, pra que as pessoas se movimentem em casa? Sim, eu achei uma grande sacada, né? Da USBT e da Alco, né? Propor essa alternativa de movimento pras pessoas que estão nesse momento delicado, né? Sim. Tendo que ficar em casa, então as pessoas, elas precisam arrumar um jeito de se movimentar em casa. Então, o meu módulo, eu me concentrei muito em criar situações funcionais que não requeram muito equipamento, muito acessório, porque as pessoas, todo mundo que disponibiliza isso em casa. Então, a gente tentou provocar algumas situações, alguns exercícios, em que a pessoa pudesse usar o seu próprio corpo como ferramenta de trabalho, entendeu? Que legal, viu? Estou ansiosa pelo seu módulo, acho que você vai conseguir auxiliar muitas pessoas que estão em casa, principalmente desse modo que você falou, fácil de pensar e de entender o movimento. Eu acho que aí, quando a gente se conscientiza daquilo que a gente está fazendo ali, eu acho que dá até mais resultado, né? Evandro, obrigada, um beijo pra você, valeu! Valeu, Mira! Estamos aí na expectativa do programa, sucesso, eu tenho certeza que já é um sucesso, né? Essa corrida que vai ter aí, essas pessoas estão... Eu tenho muitos clientes que eu repassei essa notícia e eles estão ansiosos pra participar e depois, aquele grande evento, quando acabar tudo isso, a gente vai se reunir e vai mostrar o quanto a gente aprendeu com esse período. e um abração pra você também. Um abraço, obrigada! Obrigada, Evandro! Gente, R$ 69,90 o valor da inscrição. Uma parte desse dinheiro vai pra ajudar a Missão Guadalupe. Você se inscreve através de alcer.esp.br. Você tem direito a todos os videoaulas, nas videoaulas, também participar do evento final quando tudo isso passar e ganha uma camiseta linda, exclusiva do evento. Corre lá e se inscreva já, aproveite! Ó, e segunda-feira, é dia do quadro fazendo a diferença, né? E hoje nós vamos rever uma matéria do dia em que conhecemos os voluntários da Operação Alegria, que leva a contação de histórias para as crianças do Hospital de Base de Rio Preto. É muito legal, vamos ver! Era uma vez uma mulher muito bonita que no dia do seu aniversário decidiu comemorar de uma forma diferente, trazer as histórias para a realidade e vir até hospitais para contá-las para as crianças e também para os adultos. Um dia... Sabe o que aconteceu? Vem um sapo gordo verde, bem grandão Rita, ninguém melhor do que quem fundou para falar como que funciona a contação de histórias. Sim, a contação de história é uma delícia porque você entra no hospital e através das histórias você consegue mudar o ambiente que você encontra, né? O hospital é um ambiente não muito agradável para ninguém, principalmente para as crianças que vêm aqui muito tensas, preocupadas com a situação e aí quando você entra com uma história eles embarcam nesse mundo lúdico e traz esse encantamento tanto para as crianças como para os adultos. Está vendo, Rosa? Você foi toda nitidona, a chanta era o máximo, cheirosa, formosa, mas se não fosse seu sapo, você agora, ó! Olhos voltados para Marilane, a aventura já vai começar. Ela é voluntária há seis anos e adora as reações das crianças. Nossa, como elas são muito receptivas, elas são muito participativas, tem criança que quando você está contando, tia, eu quero participar, tia, eu quero contar, né? Então, a Vitória sempre está com a gente contando história, né? Então, assim, aí você dá um jeitinho, incluir a criança, né? cada setor, porque nós não contamos histórias só na ONG, né? Então, cada lugar é de uma forma. Aqui, elas são mais participativas, aqui a gente acaba tendo um elo com elas, né? Uma amizade com elas, né? Então, é muito bom, é muito bom, elas ficam felizes, alegres, esquecem um pouco, né? E o bacana é que vocês têm uma série de objetos aqui para a história ficar viva, né? E real. Nosso barquinho, né? Que hoje foi a história dos Meninos das Cores, né? Então, a gente cria um barquinho, muitos objetos são de reciclagem, né? Que a gente faz. Esse daqui, olha, né? Tá vendo? Aí tem aqui o tesouro, né? Olha que bacana esse tesouro. O tesouro, que legal, né? Então, assim, tudo isso a gente cria para poder dar mais ilustração à história e as crianças poderem participar mais, né? As várias narrativas interpretadas têm algo em comum, que é deixar uma mensagem positiva de esperança e alegria para elas enfrentarem o tratamento de uma maneira mais leve. Muitas vezes nós estamos contando história na UTI e é preciso fazer algum procedimento. E aí, às vezes, a enfermeira chama vem cá contar a história para distrair a criança, né? Então, isso, são esses momentos que fazem a gente entender o quanto é importante uma visita, né? Alguém que está enfermo. E ele começou a brincar com o menino amarelo. E brincavam... E sabe como é que o menino amarelo brincava? O menino amarelo brincava assim... Ah, eu adoro ser amarelo! O projeto começou em 2013, quando eu vim fazer o meu aniversário aqui na pediatria do HB. E, como pedagoga, eu percebi que haviam outros grupos, porém, a contação de história não existia. E, como contadora de história, eu falei, é agora. É agora que eu quero trazer para as crianças esse universo literário, esse mundo encantador das histórias. E quando você está contando a história, o que você sente das crianças? O que você sente das pessoas? Porque não são só crianças, né? Não, as histórias também são contadas para os adultos que embarcam nesse mundo de encantamento. As crianças entram na história e nós, contadores, também. Nós viajamos nesse mundo. Com sete anos contando histórias, a Associação Operação Alegria tem mais de 130 voluntários, levando a literatura a várias pessoas e muitos hospitais. E você também pode fazer parte dessa equipe. É bem fácil achar no Facebook. Também dá para mandar mensagem no WhatsApp da coordenadora, no 17 99608 7277. Junte-se à Operação Alegria e ajude a escrever essa história com vários finais felizes. muito legal, né, gente? Lembrando, né? Isso daí é uma reprise, é uma matéria que a gente já fez e que vale a pena a gente falar novamente, porque muitos desses projetos agora com a pandemia pararam, né? Ou estão precisando de ajuda e esse é um deles aí. Foi muito legal ter gravado lá. Bom, acontece até o próximo dia 31 um evento inédito em Rio Preto. Você gosta de comer bem? Então presta atenção. É um evento em que todo mundo pode marcar presença, mas sem sair de casa e ainda concorrer a uma moto zero quilômetro. É o Festival Delivery Rio Preto, sabores do mundo. Olha que delícia de nome! Mais de 100 restaurantes se reuniram para poder preparar para você uma nova experiência, a possibilidade de participar de um evento gastronômico com toda a segurança e de quebra ainda ajudar esse setor, né, gente? Que foi super castigado pela crise causada pela pandemia. Então para participar você vai fazer o seguinte, acesse www.festivaldelivery.com.br e escolha o prato que você gostaria de provar. Faça o seu pedido e pronto. A cada 50 reais por pedido que inclua o prato participante do festival você ganha um cupom para concorrer a uma linda moto zero quilômetro. Só no Festival Delivery Rio Preto você pode ao mesmo tempo comer muito bem, ajudar esse setor que foi profundamente afetado pelo distanciamento social e ainda concorrer a uma moto zero quilômetro. Tá esperando o quê? Aproveite e acesse, tá bom? E agora vamos ver quem é que está conversando com a gente através do WhatsApp? É, vamos ver. O primeiro deles é a Larissa. A Larissa é de Brejo Alegre. Oi Larissa. Ela escreveu Olá, amo assistir o programa SBT e você. Um beijo para você, Mira. Que Deus abençoe todos vocês. Larissa, obrigada, linda. Olha que chapéuzão, que cabelo lindo. Um beijo grande para você, viu querida? Obrigada por estar com a gente todos os dias, tá? Agora é a vez do Lício de Arasatuba. Oi Arasatuba, oi Lício, oi Mira, manda um abraço para minha sogra Nadir. Mando agora. Dona Nadir, um beijo. Olá, a foto da família. Um beijo grande para todos vocês aí, viu? Obrigada pela audiência de todos os dias. Vamos para um rápido intervalo? É, mas ainda tem muito programa pela frente, tá? Não sai daí não, eu já venho já. Você que está em casa, mora em São José do Rio Preto ou região? Então, vocês já compraram o Saúde Cap da Semana? Ó, título novo, hein? Você ajuda o Hospital de Amor cedendo o seu direito de resgate e concorre a muitos prêmios. Olha lá, no primeiro sorteio tem 10 mil reais, no segundo prêmio tem um MOB, no terceiro prêmio também mais um MOB e no quarto e grande sorteio tem uma Hilux, cabine dupla, mais 20 mil reais para você concorrer. Já pensou, gente? E não para por aí, viu? Ainda tem o Super Giro da Sorte com 20 prêmios de mil reais. Aproveite, concorra você também. O sorteio é domingo, dia 26. Acesse saúdecapregião.com.br para tirar suas dúvidas e boa sorte para você que está em casa. Aproveita, tá? E agora, uma receita de tiramisu. Pois é. Você conhece? Então vamos ver junto. Olá, Mira, tudo bem? Meu nome é Marcele Martins, sou chefe de cozinha e confeiteira. E no programa de hoje vou ensinar uma receita muito simples e prática. É uma releitura de um famoso tiramisu, aquela sobremesa maravilhosa, típica italiana. O que é uma releitura? A releitura nada mais é do que você pegar a receita original e transformá-la na sua melhor versão. Então, se liga aí nos ingredientes. Você vai precisar de 100 gramas de creme de leite, 100 gramas de leite condensado, 150 gramas de cream cheese, 25 gramas de licor de cacau, 50 ml de café forte e um pacote de bolacha do tipo Maisena. Vamos agora ao modo de preparo. Então, juntamos o creme de leite com o leite condensado e vamos bater por aproximadamente 10 minutos. E depois, então, de bater por 10 minutos o creme de leite com o leite condensado, a gente adiciona o cream cheese. E então bate por mais 5 minutinhos. Enquanto bate o nosso cream cheese com o creme de leite e o leite condensado, aqui vai uma dica importante. O creme de leite, ele pode ser o de caixinha, tá? Se você quiser uma textura mais cremosa para comer de colher, tá? O creme de leite, caso queira, para que seja um doce mais firme de corte, pode ser o creme de leite fresco e gelado, você bate com o leite condensado gelado, tá bom? e agora o nosso processo de montagem enquanto está batendo o nosso creme. A gente vai pegar, misturar o licor de cacau com o café forte e deixar o preparo aqui até finalizar o nosso creme para a gente poder, então, molhar as bolachas uma a uma e fazer a montagem. Agora, com o nosso creme batido, tá? Ficou um creme com uma textura mais mole mesmo que a gente vai ter que levar para gelar. A gente vai molhar a bolacha uma a uma na misturinha do licor de cacau com o café e fazer a montagem. Para a montagem, você pode montar em taças, tá? Essa receita, ela vai render em média umas duas taças de 300 ml ou então uma taça de um litro, tá? Eu escolhi montar na taça maior. Primeiro, a gente utiliza um pouquinho do creme. Vai molhando a bolacha naquela misturinha de licor de cacau com com o café forte. e aí então a gente vai fazendo a camada de bolacha. Mais um pouquinho do creme. Mais a bolacha. E aí então finalizamos com mais com o restante do creme. Agora a gente leva para o freezer, tá? Para gelar por pelo menos duas horas. Bom, e depois de duas horas de freezer está aqui o nosso tiramissu, uma receita simples e prática que todo mundo de casa consegue fazer. Finalizei com rastro de chocolate e bolacha do tipo maisena, mas a decoração fica a critério de vocês. Obrigada e até a próxima! como é que a gente faz dieta meu povo com tanta coisa boa que tem para a gente comer, né? É, não é fácil não, né? Não é fácil não. Eu estou conversando com você aí em casa porque eu estou sozinha aqui, ó. Tem que conversar mais no sofá, né? Ai, 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 ai. A gente vai inventando coisas que nem eu falei para vocês. Falei para casa grande. eu vi a receita, agora pronto. Agora eu fico pensando no doce, não tem jeito. Ai, ai. Ó, para você aí de casa que está pensando no que você vai fazer com a criançada, o Fabrício, que é educador físico, vai dar mais uma brincadeira super bacana, ideia simples, gente. Simples, simples, simples e que as crianças amam. Vamos ver. E aí, pessoal? Tudo bem? A brincadeira de hoje é só para o bol. Uma caixa, uma tampa, no caso, aqui. Caixa papelão. Tem que ser a borda baixa ou recortar, né? Pode utilizar o canudinho ou se não tiver o canudinho faz sem canudinho. E uma bolinha. Aqui é a nossa famosa bolinha de rolom, certo? Tem um golzinho lá e tem um golzinho aqui. Eu tenho que tentar fazer gol lá, a professora Manu aqui. Sem encostar na bolinha. Só assoprando. Combinado? Vamos sem canudo primeiro, professora? Vamos. Vamos lá. Já. Vamos com canudo agora. Vamos ver se eu consigo empatar. Vai. Valeu, professora. Você treinou, né? Valeu, pessoal. Boa brincadeira. Tchau, tchau. Fabrício, não sei da onde você tira tanta brincadeira bacana. Obrigada mais uma vez, viu? E agora nós vamos reprisar uma matéria muito legal também aqui de Rio Preto que tem uma horta urbana, né? Muito bacaninha e é uma grande ideia pra gente. A gente vai rever esse projeto aí que envolve 25 famílias. A Horta Comunitária do Tarraf 2 surgiu da vontade de fazer um pouquinho do mundo melhor começando por si mesmo, né? Então, a partir dessa iniciativa, dessa ideia de a gente ter um alimento limpo e principalmente acho que o objetivo maior é ter um espaço pra gente se relacionar. porque as pessoas, elas hoje a gente tá carente de proximidade, né? A gente tá com as redes muito fortes mas a gente tá muito pouco em contato um com o outro. Então, através dessa horta a gente tem um espaço pra que as pessoas possam se relacionar e consequentemente aprender e trocar e ter um alimento limpo. A gente tem uma organização bem bacana, assim. Então, toda a parte legal toda alinhada com a prefeitura e toda a documentação alinhada com a associação associação com a prefeitura e consequentemente a gente tem um comitê de organização um comitê técnico, né? E isso tudo faz com que a gente crie dentro de um grupo que a gente tem de WhatsApp, né? Dessa comunicação que roda toda por lá uma escala. Então, tem pessoas que são responsáveis pela escala que vêm diariamente aguar, limpar tirar os matinhos, enfim. E aí, todo terceiro domingo de cada mês a gente faz um mutirão e a gente abre inclusive pra pessoas que não são do bairro pra conhecerem o projeto pra gente trocar um pouco mais as experiências. Esse ano foi doado, né? Foi emprestado, né? A gente tem um tipo um contrato com a proprietária, né? Que é residente do bairro também e nós temos um contrato de exploração num período indeterminado. Se um dia ela precisar ela nos dá os 90 dias pra gente colher os produtos que estão plantados e aí, se isso acontecer nós com certeza iremos procurar um outro lugar. O terreno que estava aqui parado que na verdade me dava trabalho porque eu tinha que contratar gente pra vir limpar tudo e hoje vê isso pessoas que são vizinhas nem se conheciam hoje são amigos a gente vem aqui trabalhar, conversa se relaciona sabe? É muito gostoso além do que eu acho que pode ser um exemplo pra outras pessoas fazerem eu sempre acreditei que se cada um fizer um pouquinho melhora pra todo mundo a horta é um pouquinho do que é a gente no sentido de se dedicar e de ver que as coisas simples da vida são as coisas que realmente mais fazem sentido organizadíssima gente essa daí é a segunda horta urbana do estado de São Paulo cadastrada na ONU que orgulho né? Parabéns a semana só tá começando amanhã eu espero você meio de meia beijo e tchau tchau